Oi, meu nome é Fernanda Freitas, tenho 17 anos, sou estudante do segundo ano do ensino médio aqui da Edadema, a primeira escola a ocupar aqui no Brasil contra a reorganização escolar. Bom, esse movimento todo se deu contra a reorganização, porque a reorganização é uma medida imposta pelo governo, uma medida autoritária, que não houve diálogo antes dela ser imposta a nós. Nós ocupamos no dia 9 de novembro, às 7 horas da noite, então atualmente, na hora desse vídeo, nós temos 3 semanas de ocupação e foi dado todo esse processo porque outras formas de diálogo não foram escutadas. Nós fizemos um abaixo-assinado, tivemos mais de 10 mil assinaturas, levamos para a Lespe, o secretário Hermann assinou, nós fomos na Câmara dos Vereadores, conseguimos o apoio de todos eles, nós fizemos manifestações, fomos no Palácio dos Bandeirantes, enfim, nós fizemos muitas coisas antes de se dar a ideia da ocupação. Mas como ela não foi escutada, um grupo de alunos que já estava nessa luta, que já estava em todas as manifestações, a gente surgiu a ideia entre alguns alunos. Como é que deu a ideia? Alguns alunos que já estavam nessa luta, nós pensamos juntos e a gente falou assim, gente, não deu retorno, a gente não conseguiu de outra forma, então que tal ocupar? Então o que a gente fez? Fez uma peneira em alguns alunos, a gente pensou, caraca, qual vai ser os alunos que podem dormir aqui na escola, que os pais vão poder permitir que os alunos durmam. E aí a gente fez uma reunião aqui na escola mesmo, umas duas semanas antes da ocupação, do dia 9. E aí a gente pensou, vamos fazer então essa reunião, chamamos 20 alunos e a gente jogou a ideia, que tal ocupar? Vamos ocupar porque a reorganização vai fechar aqui o ensino médio no CEFAM, nós vamos perder o noturno e a gente não pode deixar que isso aconteça na nossa escola, porque é a melhor escola atualmente de diadema. E aí todos na hora gostaram da ideia, claro que era perigoso, não era uma ideia que todo mundo na hora topasse e falasse, beleza, é fácil de fazer, não era. Então foi uma coisa que a gente teve que planejar muito antes. Deu a ideia, então a gente foi bem sigiloso, ficou só entre os alunos mesmo, aqui os alunos do EI de Adema. E aí nós fizemos reuniões fora da escola e a gente decidiu que nós iríamos ocupar no dia 9, porque nesse dia iria começar as rematrículas dos alunos do Fundamental para outra escola, a escola onde nós seríamos mandado depois da reorganização. Então a gente decidiu nessa estratégia. E aí nós fizemos essa reunião fora da escola, decidimos já todas as funções de todos os alunos, as comissões, porta-voz, mídia, segurança, como é que seria o processo dentro da ocupação, enfim. E aí deu-se o dia 9 e a gente entrou nas 7 horas da noite e nós anunciamos para toda a escola e alguns professores nos apoiaram muito e estão na luta com a gente até agora. E estamos aí, na terceira semana, e na luta contra a reorganização. Hoje, atualmente, são mais de 230 escolas ocupadas. E, meu, essa luta é de todos os alunos, de toda a comunidade, porque ela afeta tanto pai, aluno, diretor, é todo mundo que vai ficar afetado. Então a gente está aqui pedindo apoio, para que mais pessoas nos apoiem mesmo, que entrem nessa causa, porque ela é justa, é democracia. Isso que nós estamos fazendo, isso é democracia, isso é política. Quer falar alguma coisa, Lu? Falar um pouco sobre a organização dentro da ocupação que ela tinha comentado. Todo dia a gente tem reunião às 8 horas, às 8 horas da noite, para discutir sobre as nossas necessidades do dia, o que aconteceu no dia, o que a gente precisa resolver no dia seguinte. E a gente tem um diálogo muito grande com os alunos, e muito bom com os alunos da ocupação, porque a gente consegue se dividir em todas as atividades que são necessárias. A gente, as meninas da cozinha, realmente organizam muito bem, tudo muito bem feito por quem está ocupando a escola. E é isso, né? Meu, só frisando que esse é um movimento totalmente autônomo. Na verdade, durante esse movimento, e todas essas semanas já de manifestação, muitos grupos surgem querendo tomar a frente e falar que esse movimento é deles. Mas isso, gente, é uma luta dos estudantes. Os professores estão nos ajudando, às vezes sindicatos nos ajudam também, associações, enfim, muita gente apoia. Mas é importante falar que esse movimento é autônomo. Nós, estudantes do EDIADEMA, que começamos com essa ideia. Nós que começamos aqui no EDIADEMA, e que a gente propôs para todo mundo e vamos ocupar. E o apoio que as outras escolas estão dando em apoiar e, mano, vamos ocupar também para ajudar. Isso e isso é dos estudantes, sabe? É importante falar isso. Cara, vamos cada vez mais ocupar as escolas. Infelizmente, o governo atual está aí há mais de 21 anos roubando a nossa educação e não permitindo, falando que tem diálogo, mas infelizmente é uma coisa que não está acontecendo. E é isso que a gente impõe, que agora haja diálogo e que a gente quer uma resposta. Claro que uma resposta positiva. Então, só deixando claro que não tenha rego enquanto a gente não falar com o secretário e com o Alckmin que a gente vai querer nossas escolas. Nós não admitimos nenhuma escola fechada e nenhum ciclo fechado. Por isso que a gente está na luta até agora. Valeu.